E aí galerinha rapaziada que gosta do MC Pedrinho Hoje estamos com uma novidade como vocês podem ver no canal do Pedro Maia Oficial Criei esse novo canal para vocês minhas fãs Para todos que gostam do MC Pedrinho Ficarem ligados no que pode acontecer com o Pedro 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 Maia Então tudo pode acontecer e tudo vai acontecer Vocês vão ver fotos do MC Pedrinho Com famosas divulgações muito especiais que o MC Pedrinho Vai fazer coisas inacreditáveis Só coisas do bem Nada do mal porque nós somos do bem Vou entrevistar famosos Vocês vão fazer perguntas e eu vou responder A gente vai fazer piadas Vai fazer gincana, vai fazer tudo Ao vivo Ao vivo Esse é tudo Esse é o canal para você ficar ligado no Pedro Maia O que acontece na vida do Pedro Maia Ficar ligado à vida do Pedro Maia e do MC Pedrinho Vai ter muitas novidades, muitas coisas legais para você saber Para você acompanhar Por isso eu digo Se inscrevam aqui Entendeu gente? Se inscrevam aqui Que semana que vem Irá lançar outro vídeo Então vocês tem que ficar já ligadinho Que precisa se inscrevendo aqui Quando eu lançar outro vídeo Já vai aparecer no celular de vocês Entendeu? Então fique ligadinho Logo mais vai ter outros vídeos Esse aqui é só para encerrar Para vocês saberem o que pode acontecer no canal Então só para encerrar Um beijo no coração de todos Vamos divulgar esse canal Beijão Tchau 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 Tchau